Nayara Moura vai trazer agora uma informação daquelas que a gente fica assim preocupado, né Nayara? Porque a gente vai ao mercado, vai ao supermercado, a gente espera que os proprietários, eles tenham essa consciência de vender produtos de qualidade pra gente. Mas uma operação, né, acabou aprendendo produtos vencidos em um supermercado no setor aeroporto em Goiânia. Nayara, bom dia pra você, traz mais informação pra gente. Oi, Aloares, bom dia pra você também, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, Aloares, a gente tem que ficar bem atento. E essa operação, ela só foi possível por conta de denúncias, viu, de consumidores. Foi uma operação da Delegacia do Consumidor em conjunto com a Vigilância Sanitária ali no setor aeroporto. Muita gente tinha denunciado falando que os mercados da região, alguns mercados, isso incluía supermercados, mercearias e açougues, estavam vendendo produtos ali com data de validade vencida, com cheiros, né, estranhos. E a polícia, então, junto com a Vigilância Sanitária, fez essa operação na região. E olha, Aloares, eles apreenderam muitos produtos realmente dessa forma como os consumidores falaram. produtos vencidos e com validade já bem, assim, com um tempo grande ali da data de validade, o produto ainda estava na gôndola. Carnes ali com cheiros, né, um pouquinho estranho, tudo indicando que já estavam estragadas. Então, foi aprendida ali várias coisas, tanto de mercearias, como eu falei, panificadoras, além de supermercados pequenos ali na região do setor aeroporto. Esses estabelecimentos vão ser investigados e podem ser mutados, inclusive, por conta disso, produtos com data de validade já vencida. E agora, como eu disse, né, o consumidor, ele tem que denunciar, ele tem que verificar bem o rótulo na hora de comprar essa orientação da delegacia do consumidor, verificar esse rótulo, essa validade do produto, o cheiro ali, principalmente quando se trata de alimento perecível. E, se tiver algum problema, denunciar. Como disseram aí o pessoal, os policiais que participaram dessa operação. Muitos, muitos estabelecimentos na região do setor aeroporto aí, então, estavam praticando esse mercado ilegal, né, porque não deixa de ser legal, porque se venceu, tem que recolher o produto. Loares? Desculpa, né, Nayara? Hoje, qualquer maquininha, esses programas da máquina registradora, qualquer programinha de computador e celular, você já tem como organizar ali, você coloca o dia que a mercadoria chegou, o dia que vence, um funcionário, alguém ali pode ir lá e ficar monitorando e dar uma passada nas prateleiras. Mas muitos fazem isso de forma intencional. Agora, quando a gente compra, claro que não são todos, tem muito comerciante honesto, graças a Deus, é a maioria, mas tem alguns comerciantes que a delegacia do consumidor, Procon, já pegaram aí, quando a barra de mussarela, de presunto e apresuntado, elas estão vencendo, eles vão lá, fatiam, colocam na bandejinha e pronto. Então, é preciso a gente ficar atento, olhar se não está babando, se não está roxo, aquela coisa toda, porque é um sinal de que o negócio está vencido ou perdido. Obrigado, viu, Nayara? A Nayara Moura acompanhando essa operação da Delegacia de Defesa do Consumidor nesse supermercado no setor aeroporto em Goiânia.